Olá, o meu nome é Isabel Carvalho. Bem-vindos a Bagdad. Compre já, DVD do Aladino, já que anda há mil anos. Estou aqui a dobrar um filme fantástico que vai estrear no início de novembro. Uma lâmpada mágica. Uma princesa. Era tão lindo, com aqueles cabelos encaracolados. Era mais frisado do que encaracolado. Ai, a cor dos olhos teve. Mas ele era estrábico. Muito bom. Credo, que feio. Parece um macaco. Não, aquele não é o sobrinho. Aquele é mesmo o macaco ver conservadores. Estou a dobrar as personagens Shalia e Sofia, que são a mesma. Não sou tua prisioneira, sou tua filha. Encontro marido rico. Muito rico e gira. Não, sou muito rico. Repete. Vim, zim, zim. Anda lá. É isto. Pensas que conheces esta história? As novas aventuras do Aladim. Não percam-se.